Estamos abrindo mais um programa Assembleia Convida. Hoje, com dois convidados especiais, a advogada Valdênia Paulino e o jornalista Renato Santana. O assunto é Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, a congregação máxima, a comemoração máxima, a máxima comenda que a Assembleia Legislativa faz na relação dos direitos humanos. Trouxemos duas pessoas especiais, experientes, que vão falar sobre vários assuntos. Valdênia, tudo bem? Tudo bom, Adriano. Grata pelo convite, participar desse programa e com um tema tão importante. Como está a sua situação lá como ouvidora da Paraíba? Olha, nós estamos procurando dar uma contribuição para construir, na verdade, uma ouvidoria que diga o que veio, que realmente seja uma parceira da população no controle social das atividades policiais. Em comparação ao Estado de São Paulo, a lei de ouvidoria da Paraíba ainda precisa sofrer alterações. Uma lei que não dá mandato à ouvidoria, à ouvidora, é muito dependente toda a relação com a Secretaria de Segurança Pública. Felizmente, o atual governador tem entendido a necessidade dessa mudança e é aí que eu entro. Entro justamente para ajudar a fazer esta mudança. Não é fácil, o Estado da Paraíba hoje está aí no ranking da violência, há muita truculência, há muito envolvimento de policiais, também em grupos de extermínios, ao menos há indícios bastante fortes disso e uma população com pouca informação de seus direitos. É a primeira vez que a Paraíba tem ouvidoria? A ouvidoria foi criada em 2008, é a primeira vez que tem uma mulher ouvidora indicada, inclusive, pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos de lá, porque sempre foi indicado pela ordem dos advogados, né? E sem nenhuma exigência de trajetória na área dos direitos humanos por parte da OAB. Agora é a primeira vez que há esse critério e por isso é que nós estamos aí nessa batalha para que realmente seja consolidado através de normativa. Renato, e aí? Tudo bem? Tudo bem, deputado. Muito obrigado pelo convite também, estou muito contente pela oportunidade proporcionada. Está lá em Brasília, no Conselho Indigenista Missionário? Exatamente, né? Quanto tempo? Eu cheguei em Brasília em maio desse ano, lá no Conselho Indigenista, no CIMI, né? Vindo de Santos, lá do Jornal Tribuna. Quanto tempo você ficou na Tribuna de Santos? Eu fiquei, somando os dois períodos, dá mais ou menos em torno de três anos, né? Três anos. Então, já vamos entrar no assunto. Renato, as matérias que você publicou, até você receber um prêmio Vladimir Herzog, sobre os chamados Crimes de Maio. E a organização que se formou lá na Baixada, a partir da Débora, de outras mães, foi a questão das mães de maio. E você fez a recuperação da memória em 2010 do que ocorreu em 2006. Exato. As mães de maio serão homenageadas no Prêmio Santo Dias da Silva. Eu queria que você falasse, como um jovem jornalista que é hoje no Conselho Indigenista Missionário, qual foi o seu trabalho em 2010, recuperando os chamados Crimes de Maio de 2006? Ou, salve geral? Então, eu acho que o trabalho principal que no ano passado nós desempenhamos lá no jornal, e eu escrevendo a série de reportagens, foi de resgatar um assunto que estava completamente esquecido, colocado a segundo plano, com exceção de alguns advogados da região que tratavam do assunto. As mães estavam, literalmente, percorrendo os sindicatos e percorrendo entidades de classe pedindo ajuda, mas sem nenhuma voz objetiva, sobretudo na imprensa, do ponto de vista das denúncias. E o que nós fizemos foi resgatar os crimes de maio, aquele momento posterior aos ataques do PCC, de extrema violência contra civis, e nós fizemos um recorte em seis inquéritos com nove vítimas, que estavam já correndo na justiça, e entre essas vítimas estava o filho da Débora, o filho de outras mães, que foram assassinados, foram executados nos dias que se seguiram aos ataques do PCC. Que, mesmo assim, em boa parte dos ataques ainda se questiona muito se foi de fato o PCC. Então, o nosso papel foi aquilo, perguntar quem vai pagar por essas mortes? Quer dizer, quem é que vai responder por esses assassinatos? Quem é que vai amparar essas mães? E, evidentemente, nós chegamos ao Estado que negligenciou qualquer investigação, negligenciou qualquer apoio, e não combateu absolutamente nada dentro da polícia militar, que tinha todos os indícios de participação de policiais naqueles crimes. Então, o Estado simplesmente deixou passar 500 mortes em branco. Sobretudo o governo de São Paulo, que na ocasião estava na saída, o Alckmin tinha saído para concorrer à presidência da República, o Lembo ficou no lugar dele, assumiu o governo. Ou seja, depois de todos aqueles ataques, nada foi esclarecido. Então, o nosso papel foi de questionar e relembrar, e trazer a memória e denunciar. Aí, o nosso ponto alto foram as nossas duas principais fontes, foram dois policiais militares que participam de grupos de extermínio ainda até hoje, participaram no período, participavam antes, e eles lá atestaram e relataram em detalhes como funcionam esses grupos, como eles operam, como eles são formados. Ou seja, nós conseguimos reunir um material envolvendo também trabalhos da Justiça Global e de outras organizações internacionais que atuaram no caso. A Defensoria Pública também, do Estado de São Paulo, no caso a Defensoria Pública de São Vicente, também já tinham reunido vários dados. Então, nós fomos reunir tudo isso, cruzando informações, construindo fontes para resgatar esse capítulo da história aqui de São Paulo, das mais trágicas. Valdênia, você que é uma advogada importantíssima para a gente aqui em São Paulo, agora exilada lá na Paraíba, eu queria que você recapitulasse 2006, que sobrou na sua memória, porque lá na nossa região, Sapopemba, teve aquele fato gravíssimo daqueles meninos terem sido atraídos para aquela cilada, para aquela emboscada no pedágio da Castelinho, e você, como advogada de direitos humanos, fundadora do Centro de Direitos Humanos, e a pessoa que sempre foi assim, veio na frente de todos nós, nessa questão dos direitos humanos, com todo o cuidado, com tudo, mas eu precisava de um depoimento seu sobre essa época, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Então, o que é que sobrou, né, na memória, sobra muita coisa, fica muita coisa, não sobra, fica, porque a história, ela é muito importante, ao menos para a gente tentar trabalhar e não deixar que os mesmos erros aconteçam. Ali foi um grupo realmente de rapazes, alguns têm indícios de que havia envolvimento com o crime, mas, por exemplo, o motorista daquele ônibus não tinha envolvimento com o crime, e acabaram sendo levados com, realmente atraído, né, ficou, tem indícios suficientes para dizer hoje com tranquilidade que a polícia realmente armou aquela situação do Castelinho, e onde foram metralhados. Agora, o que é que fica? Um sentimento de que boa parte da população é como se ela não existisse para o Estado constituído, porque, afinal de contas, a força policial é a força do Estado, e o Estado usa essa força para dizer que essa parte da população mais empobrecida, ela não faz parte desse Estado, ela tem que ser exterminada. foi a situação do Castelinho, foi os crimes de maio, é a limpeza social hoje dada pela Prefeitura de São Paulo e entre outras cidades, né, e aí fica um sentimento de impotência, porque o Estado é ainda, é forte, e ele tem que ser, a questão toda está aqui, ele tem que usar essa força ao bem comum. E o que é que fica? As famílias com duas mortes, porque quando acontece esse tipo de crime, tem a morte, a perda, e a morte, que é a destruição da pessoa que morreu, quer dizer, a vida dela toda se resume em um bandido que foi assassinado, olha que bom para a sociedade. Então, são duas mortes, porque isso tira da família o direito sequer de chorar o seu morto com dignidade. Mas deixa eu me situar melhor, que já faz tantos anos que isso aconteceu, e todos os processos foram arquivados, além do motorista do ônibus, que foi emboscado no pedágio da Castelinho, que foi uma infiltração, que atraiu, quantas pessoas da região de Sapopemba estavam dentro daquele ônibus? Olha, eu acompanhei de perto oito famílias, tinha oito rapazes que nós conhecíamos, eram inclusive do Parque Santa Madalena, mais precisamente, mas haviam mais ali da região, eu digo oito porque eu estava acompanhando a época, fiz as visitas, mas tinham mais, eram mais de dez rapazes dali. E quantas pessoas tinham dentro do ônibus além dos oito ou dez dali? Olha, eu não lembro agora com precisão, Adriano, mas eu acredito, à época, davam os noticiários de mais de vinte pessoas dentro do ônibus. Mas não, esse pode ser um dado equivocado. Digo que esses oito, com certeza, além do motorista, porque eu realmente acompanhei essas famílias. Tenho uma última pergunta ainda desse bloco. Hoje nós estamos em 2011. Eu tive esse mês lá na região, andando pela região, Sapopemba, e soube do número de meninos que têm sido assassinados. e você fundou um centro de direitos humanos lá de Sapopemba, junto à Igreja Católica, Pablo Olala. E como você tem notícias de como a região está se organizando para documentar essa... Porque aqui em São Paulo tem um negócio que eles inventaram, que é resistência seguida de morte. E o número de execuções, imagine você que o novo comandante da rota é nada mais, nada menos que um dos processados do massacre do Carandiru. O coronel Telhada se aposentou essa semana com uma festa enorme, dizendo que vai voltar para a política, não sei o que, não sei o que lá. Vai voltar, mas vai voltar para a política. Não se sabe por qual porta ele vai entrar. E essa casa já teve o coronel Biratá. Mas não vamos perder o foco. Você tem tido notícias das execuções lá de Sapopemba? Uma preocupação dos educadores sociais e lideranças sociais é que a estatística que é publicizada diz que o Estado tem diminuído significativamente. E eles se colocam... E estão contando com a região? Porque aqui continuam morrendo jovens. Agora, o que mais me preocupa nessa situação, e um caso muito recente que valeria a pena as comissões da Assembleia investigar, é de que policiais estão dando colocando substância química para os adolescentes cheirarem. Inclusive, um a pouco tempo, há duas semanas, veio a óbito e consta no hospital que é por overdose. Mas ele foi morto pelos policiais, que foram os policiais que deram essa droga, fizeram o garoto cheirar uma substância e depois teve problema sério e veio a óbito. Então, ele não vai entrar na estatística. Então, é preciso realmente ver como é que estão sendo manipulados esses dados. Porque quem trabalha com estatística, um vira cem e cem vira zero. Então, precisa saber como é que estão. E realmente, estudar os óbitos da região. E não só, porque, por exemplo, estranhei, hoje eu conversando com educadores da região de Sapopemba, tem casos que ocorrem em Sapopemba, e que a jurisdição é da delegacia de Sapopemba, estão levando para São Mateus. Então, é preciso saber o que é que, de fato, está acontecendo. Porque tudo isso influencia depois nas estatísticas. Então, é uma preocupação. Depois, vamos ser honestos, não há diminuição da violência sem uma verdadeira reforma das condições econômicas. Não diminuiu um barraco nas favelas de Sapopemba. Como é que eu posso dizer que a situação melhorou? Então, não, não vamos nos enganar. A base continua. Seno, veja bem, o quarto de desigualdade social, nós perdemos 40 mil, está previsto, pessoas por morte violenta, por ano. Então, onde é que estão esses mortos? Eu acho que é preciso orientar, eu estou preocupada, e fico preocupada também, porque essas periferias, as autoridades ficam muito distantes. Dáspera, você é uma das exceções que a gente sabe que transita, não tem horário, não tem feriado, mas tem muita autoridade ainda dentro dos gabinetes. E a população precisa se empoderar da cidadania para poder levar ao conhecimento, acho que mesmo da mídia e das autoridades, esses óbitos, que é muito sério. E eu peço, inclusive, no programa, uma investigação a partir deste caso concreto do adolescente que morreu asfixiado por substância que o policial teria dado a ele, e que veio a óbito. Porque uma prática dessa, ela não é isolada. Então, esse caso, esse garoto era acompanhado pelo Centro de Defesa da Criança e Adolescente de Sapopemba, Mônica Paião Trevisan, e realmente, eu acho que tem que ser objeto de apuração, apuração rígida. Porque as mortes, infelizmente, não diminuíram, de forma ao menos significativa, e é uma preocupação. Renato, você saiu de Santos, está lá em Brasília, no Conselho Indicienista Missionário. Você já fez um caso de repercussão grande como jornalista, que foi desse índio de Mato Grosso do Sul, que está repercutindo no Brasil inteiro. Você pode até falar um pouquinho disso. Mas eu estive lá em Santos outro dia, tentando a federalização dos crimes. Fala um pouco da recuperação que você fez em 2006, 2010. Porque o que estão matando de gente, hoje, hoje, em 2011, lá em Santos, no Guarujá, Cubatão, São Vicente, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você fez em 2006. Quantas pessoas, em 2006, foram assassinadas por ocasião dos crimes, dos chamados crimes de maio? Depois, em 2010, parece que teve uma nova onda de extermínios. E agora, em 2011, e sobre a federalização desse caso, enfim, porque, você veja, os crimes ocorreram em maio. Você disse que o governador estava se licenciando. A gente acabou de se licenciar. Acabaram de se licenciar, né? E o secretário de segurança era o Saulo. Voltou o mesmo governador, o secretário de segurança não está na segurança, está numa outra pasta, mas as coisas estão muito complicadas, né? E os matadores estão assumindo postos importantes. Você poderia falar um pouquinho, eu recupero lá? Lembrar um pouco, aquecer sua memória, falar disso aí? Sim, é assim, só um detalhe interessante é que no ano passado o atual governador estava na disputa com a disputa aqui do governo, nas eleições, e ele esteve em Santos para fazer uma palestra numa universidade lá, né? E eu fui entrevistá-lo, e a primeira pergunta que eu fiz era isso, né? Ou seja, quando ele tinha acabado de se licenciar, ele tinha deixado uma situação gravíssima no Estado, que foram a onda de assassinatos de 2006. E agora ele estava voltando e aquela situação ainda não estava resolvida e muito pelo contrário, estava na completa impunidade. Ele pediu para que eu questionasse a secretária de segurança pública, que nada havia me dito durante a confecção das reportagens, e defendeu a polícia militar e na insistência da pergunta ele correu, literalmente correu. Então, assim, para a gente ter um pouco o que é essa impunidade que no Estado de São Paulo, que nem os representantes do governo falam a respeito dessa questão. Mas, objetivamente, também para se ter um pouco de menção da questão, durante a publicação da série de reportagens no final de abril do ano passado, nos dois últimos dias estourou uma nova onda de assassinatos em Santos, motivadas por grupo de extermínio. e essa onda de assassinatos do ano passado teve como origem um conflito de bastidores, um conflito fora do escopo da ação policial normal entre policiais e traficantes, envolvendo parentes de policiais, enfim, uma situação hipercomplexa e complexa que desencadeou também uma onda de violências que, assim, durante um coisa de 12 dias também foram quase 20 mortos. Foi um negócio também bem impactante. E essa situação na Baixada Santista nunca cessou. Foi uma região de muita violência policial nesse sentido. Inclusive, nessa ocasião no Guarujá, se não me engano, dois ou três policiais foram iniciados, enfim, teve uma grande movimentação. O comando da polícia militar foi todo trocado. quadros aqui no Estado foram também substituídos. Enfim, teve toda uma situação nesse sentido para a gente ver como a situação não é. Esse ano já teve notícias de ações de grupos de semínio contra moradores de rua, contra viciados no crack, dependentes de crack, lá nos bolsões de pobreza em Santos. a gente já tem esse tipo de ação. Então, acho que entra um pouco nessa questão da limpeza. Mas aí, pegando a questão dos crimes de maio, o que nós temos é isso. Nós temos uma situação em maio de 2006 onde Santos, Santos, não só Santos, mas a Baixada Santista inteira, foi a segunda região no Estado de São Paulo com o maior número de vítimas, foram em torno de 40 vítimas assassinadas, com sinais de execução, enfim, fora os desaparecidos que também foram encontrados e essas vítimas têm como característica a maioria delas são negras, são negros e moradores da periferia maciçamente, 100%. Alguns com passagens pela polícia, mas com passagens de furto e já com sentença já pena cumprida, essa coisa toda e indivíduos que davam, pela caracterização dos crimes e focando nessas nove vítimas que a Defensoria Pública pegou em seis inquéritos, a característica principal dessas execuções é o planejamento mesmo, que parece que essas vítimas estavam marcadas para morrer mesmo, porque são situações não foram aleatórias, não foram aleatórias. Como o caso do filho do senhor Armando que estava saindo da escola. O caso do filho do senhor Armando é que no caso do filho do senhor Armando a gente tem duas situações, é que ele foi correr, ele estava no caminho voltando da escola porque a escola estava fechada e esse grupo, os carros, com aquelas características de carro preto, vindo filmado, toca ninja, estavam indo atrás de um outro rapaz e esse rapaz foi assassinado, o filho do senhor Armando estava perto e foi executado junto. Então você tem essas situações assim, de matança generalizada. Nós vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com toda a tranquilidade. Obrigada. Estamos nessa Assembleia com Vida recebendo a advogada Valdênia Paulino e o jornalista Renato Santana. estamos falando dos crimes de maio de 2006 e do prêmio Santo Dias da Silva. E aí Valdênia, agora está, a memória está vindo à tona, a lei de Sapopimba lá na região leste. Não, é toda a região, né, escutando o Renato comentando, eu dizendo, muitas pessoas nos crimes de maio foram assassinadas sem, ainda que tivesse algum comprometimento, nós não temos a pena de morte, mas muita gente sem nenhum envolvimento. É o caso do cabeleireiro ali de São Mateus, depois os meninos de São Rafael, os rapazes de lá sem nenhum envolvimento e com esse mesmo modo desoperante, carro escuro, tocar ninja e aí, veja, depois de todo esse tempo a gente vê o Ministério Público numa zona de conforto porque a atividade primária do Ministério Público é a defesa da sociedade, né, nós tivemos aí uma situação gravíssima e não ter realmente denúncias apresentadas pelo Ministério Público é muito sério. Isto mostra que realmente dá a impressão de que foi uma operação planejada enquanto Estado, mais do que uma atividade apenas da polícia, né, porque, veja, cadê a independência dos poderes? O Ministério Público deveria, impossível, não considerar isto é um crime orquestrado. É muito sério uma coisa dessa, eu acho que é sucedido. E outra, nesse tipo de crime ainda dá tempo para fazer alguma coisa. Eu espero que essa oportunidade do Prêmio Santo Dias sirva para fomentar a consciência de alguns profissionais da área do Ministério Público para reabrir. A reabrir porque não houve prescrição do crime, né, dos crimes que ocorreram de maio. Isso está na marca, está no currículo do Brasil. Como é que o Brasil ousa pleitear uma vaga na ONU, justamente, na Comissão de Segurança, quando, na verdade, carrega, está jogando para debaixo do tapete mais de 400 assassinatos em um Estado que é o centro econômico do país, é no mínimo uma vergonha. Não tem condições de pleitear nada nessa área de direitos humanos e muito menos segurança. Então, acho que a indignação passa por aí. Onde é que está o titular da ação penal na situação dos crimes de maio? Renato? Não, e assim, eu acho que o indício disso que a Laudena está colocando é o fato de você não ter tido nenhuma mudança estrutural depois de um episódio como esse. Ou seja, a polícia militar continuou sendo a mesma corporação, não houve nenhuma mudança interna, brusca, não houve nenhum processo de discussão maior por parte do Estado. Evidentemente que a gente teve vários parlamentares que discutiram a questão, vários grupos que discutiram a questão, mas assim, quanto Estado, quanto governo, não houve nenhuma discussão. Houve tendência de cadeiras e tal, mas a coisa continua assim. Mesmo assim, a dança a gente viu o que aconteceu agora com a nomeação de um dos envolvidos lá no Carandiru. Quer dizer, é isso, você pega, por exemplo, essas regiões que tem assim, se a gente for parar para pensar aqui, a gente vai ficar, podemos ficar aqui durante um bom tempo enumerando casos. Por exemplo, quando que foi aquele caso de Adema, do Rambo? O que a gente teve de mudança depois daquilo? O caso da Cavalaria em São Vicente? Ou seja, são indícios de que existe um problema sério dentro do Estado. E esse problema afeta quem? Afeta as classes mais baixas. Não afeta o rico, afeta as classes mais baixas, entendeu? É na periferia que se morre, entendeu? Não são nos bairros de luxo. Quer dizer, isso quando acontece e você tem impunidade, você está dando carta branca para que outras questões aconteçam. E eu só queria colocar também que isso é uma coisa que está aqui no Estado de São Paulo muito presente há muito tempo. Quer dizer, não estamos falando agora desses crimes aqui no começo do século XXI, mas a gente tem listas de crimes na década de 90, já temos listas de crimes do Esquadrão da Morte na década de 80, 70. Ou seja, é um negócio que já vem há muitas décadas e não se resolve. E se a gente for parar de pensar no Brasil, a situação não é muito diferente. Hoje a gente tem assassinatos de... Nós tivemos lá no Pará agora, nesses últimos tempos, pelo menos uns cinco ou seis assassinatos. A gente tem de quilombolas, a gente tem nesses últimos meses também uns três ou quatro assassinatos de indígenas. Esse ano já são quase 80. Então, quer dizer, é uma situação que é endêmica, é sistêmica. Então, se você não altera estruturalmente a forma como o Estado se organiza, se não se questiona essa perspectiva, eu acho que a gente tem um problema sério. Porque não há governo que chegue para resolver uma situação que no Brasil, infelizmente, é isso. O Brasil, com relação a essa questão de direitos humanos, você pega, por exemplo, essa questão da federalização, essa questão da federalização também está muito complicada. O que é a federalização? A federalização é o seguinte, o que a gente teve depois dos crimes de maio? A abertura dos inquéritos, isso das famílias que reclamaram a morte dos seus entes. Então, o que acontece? A gente teve inquéritos de vítimas de maio de 2017. Tivemos uma menina que agora não me recordo do nome, infelizmente, ela foi assassinada, ela estava grávida de nove meses em Santos. Estava ela e um colega. O inquérito dessa moça foi encerrado oito meses depois do assassinato. Ou seja, a gente tem um crime, uma execução, ou seja, onde três pessoas morreram, ou seja, os dois jovens e o bebê, num contexto de extrema violência no Estado e esse inquérito ele é encerrado oito meses depois. E assim sucessivamente. Então, você teve inquéritos encerrados um ano depois, e sem nenhuma resolução. A polícia civil alegando que não conseguiu chegar a nada. No caso de Santos, o promotor de justiça encerrando inquérito dizendo que a justiça divina teria que fazer alguma coisa porque a dos homens não tinha condições. Entendeu? jogando na mão de Deus um assunto que é do Estado. Entendeu? E aí o que acontece? Desamparadas as famílias procuradas, a defensoria pública e dentro de um entendimento junto com outras organizações se chegou a dizer o seguinte, estadualmente não há condições de se investigar esses crimes. Ou seja, além de você ter essa proximidade do promotor com o delegado, com a polícia e tudo mais, você tem o silêncio de todos esses órgãos. Então você só tem uma alternativa que é jogar a investigação e a apuração desses crimes para a esfera federal. Então seria isso. O Ministério Público Federal abre um inquérito, a Polícia Federal investiga e depois o resultado dessa investigação de muito. Essa foi uma alternativa usada. E isso até agora também ainda não foi, não houve resposta por parte da Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Ministério Público Federal. Me parece que existe uma tentativa dentro da Procuradoria Geral da República, mas me parece que ainda não houve esse convencimento. E a última alternativa é fazer a denúncia à Organização dos Estados Americanos, à OEA, para que se a OEA apure e responsabilize o Estado, não só o Estado de São Paulo, mas o Estado nacional, o Estado brasileiro, com relação a esses crimes. A federalização seria isso. A gente só tem um caso de federalização no Brasil, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, só tem um caso e tem um caso recente. De janeiro de 2009, do advogado Manuel Matos, inclusive foi vereador do Partido Trabalhadores em Pernambuco e foi assassinado em uma cidade da Paraíba, Pitimbu. esse caso agora é que conseguimos a federalização dele. E é importante justamente com essa imparcialidade. Exatamente, porque a gente tem isso lá, exatamente, e sobretudo em regiões, como você pega a Baixada Santista, que é uma região grande, tem mais de um milhão de habitantes, só que lá as relações de poderes são muito próximas, entendeu? Então, o prefeito muitas vezes sai para pescar com o promotor, que é amigo pessoal do delegado civil, são relações muito próximas, entendeu? E essas relações próximas acabam viciando um pouco o funcionamento do sistema, entendeu? E sem contar que nessa imparcialidade dos poderes, quem indica o procurador de justiça é o governador do estado através do listatripis. Eu sempre me questionei como é que você vai bater de frente contra alguém que te indicou para o cargo mais importante da sua carreira. Então, há uma independência dependente dos poderes constituídos que nós precisamos abrir essa conversa com a sociedade. Ela não é por nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O deputado Marcelo Freixo, lá o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do Rio, ele forneceu os elementos necessários para os cineastas fazerem um filme de ficção Tropa de Elite 2. E agora ele está sendo ameaçado de morte. Depois, até Renato, na próxima pergunta eu quero perguntar sobre milícias. Mas eu queria falar com você, Valdênia, sobre uma coisa. o governo do Estado do Rio de Janeiro respondeu ao filme Tropa de Elite com a formação das UPPs. Fizeram a espetacularização, aquele negócio do show e tal, e coisa. Só que eu não consigo entender por que as forças armadas estão no comando das UPPs. O Exército fez o convênio com o Rio de Janeiro e a Marinha está fornecendo os blindados e os tanques. Eu tenho uma opinião, Valdênia, que a Escola das Américas, que é aquela que formava a gente no tempo da ditadura, dentro das Forças Armadas, ela está viva. Esse útero está fértil. E, hoje, a Escola das Américas, ela privilegia o que o Bush chamava da narco-guerrilha para intervir na Colômbia. Eu acho que tem um fio condutor, qual é a minha teoria? Tem um fio condutor que o núcleo duro da repressão no tempo da ditadura produziu seus descendentes e seus filhotes. Quem são esses descendentes e seus filhotes? São núcleos, núcleos de militares, como o general Heleno, que comandava as tropas brasileiras no Haiti. Hoje, é comentarista da TV Bandeirantes, que é do núcleo duro da Escola das Américas, e que eles reproduzem em setores da polícia militar essa doutrina do inimigo interno, que o povo é inimigo interno. E aí vem toda essa onda aí dos traficantes e tal. Eu queria que você analisasse, porque você tem uma visão geral, mais nacional, como está essa militarização, essa paramilitarização dessa organização militar que repercute em alguns núcleos das polícias militares, onde tem esses núcleos duros de informação, de controle e de repressão fora do controle da sociedade. Queria que você, que anda pelo Brasil inteiro, que conhece os estados do Nordeste, falasse um pouco sobre isso. Então, eu sempre olhei com muita desconfiança para as UPPs. Elas surgem em momentos históricos bem pontuais. nós estamos aí na véspera de uma Copa Mundial que o Brasil vai sediar Jogos Olímpicos e são épocas de muita limpeza de gente, ou seja, quem tem que limpar mesmo está aí guardadinho, mas limpa o povo mais pobre. Aí vem rapazes da Força Nacional que desconhecem inclusive o território e aí chegam numa região que não é deles e vem em uma composição que para mim realmente é muito mais eu acho que unir as polícias seria fantástico se fosse dentro de uma estratégia de segurança pública numa concepção de segurança como direito humano que todos nós temos eu digo segurança é muito importante porque quantas vezes eu que cresci numa periferia deixei de assistir um show gratuito porque terminava tarde eu não tinha como voltar para casa por conta do perigo então segurança mexe até nas suas relações afetivas com quem você pode se relacionar ou não porque depende do horário que você pode sair de casa então segurança dentro dessa perspectiva ela exige realmente operações como a polícia que dialoga mas não é o caso da experiência da OPP é uma operação que quer ser integralizada mas ela é fragmentada a política a política mesmo ali é de limpeza o Rio é uma cidade é um estado importante para essas políticas de recebimento da copa entre outros eventos e precisa ter uma justificativa então eu vejo com muito cuidado depois há uma criminalização porque o pessoal vive em estado de sítio agora e essa operação ela vem desvinculada com outras políticas porque pintar barraco azul ou amarelo para dizer estamos mudando a favela sinceramente é subestimar a capacidade das pessoas desses anos que vem essa discussão qual é a política de verdade habitacional que o governo apresentou em público para começar a discutir o problema dos moradores das favelas ninguém veio a público discutir isso aí pega uma ou duas ONGs investem pontualmente naquelas ONGs que dizem amém ao governo tiram as fotografias para poder mostrar um bom retrato mas se tivéssemos uma mídia independente para ouvir de verdade a população eu diria assim a UPP estaria de recuperação escolar não estou dizendo que tem seus valores mas não é uma política ser adotada ou copiada por outros estados eu não recomendaria essa política para São Paulo ou mesmo hoje a Paraíba onde eu me encontro atualmente o projeto Pronace que é um projeto aí nacional tiveram as verbas cortadas mas todo o problema da segurança ela é de contenção de criminalização isso me preocupa isso me preocupa eu não acredito que esse projeto das UPPs deva ser universalizado pelo país não eu acho que ele tem algum valor mas ele tem que ser revisto tem que ser revisto e ele tira uma responsabilidade do Estado o Estado do Rio tem que dizer o que veio quando o Marcelo Freix ele consegue apresentar quer dizer o governador tem que dizer realmente eu acho que é uma pessoa que está trabalhando mas é que a política de segurança ela não pode ir sozinha tem que ser um projeto de governo não de secretaria e o que se percebe é que o problema da segurança é visto desde a época exatamente se você olhar qual era o papel da polícia na época da colônia não era eu dava para algum conhecido amigo do rei e ele tinha o poder de julgar e executar inclusive com pena de morte exatamente isso que acontece no século XXI em 2011 acontece isso no Rio e acontece aqui e a outra coisa que me preocupa é como o Estado como é que o Estado precisa dos bandidos para poder aplicar uma operação foi o que aconteceu com Castelinho é o que eles alegam por exemplo para os crimes de maio nas UPPs não são diferentes então nos preocupa o que é que são as milícias que o Renato vai dizer um pouco mais mas eu queria perguntar sobre isso o Nordeste o Nordeste tem tido níveis de crescimento econômico chineses mas existem notícias que também há um aumento da criminalidade nos estados do Nordeste existem os chamados grupos de extermínio existem existem a Bahia está matando o Salvador está matando assustadoramente na Paraíba o próprio o secretário de segurança anterior que foi o primeiro a assumir tem sim grupo de extermínio na Paraíba com envolvimento de policiais militares e o atual secretário também admite agora quando a gente diz está crescendo economicamente lembra-se quando a gente fala isso da pirâmide está crescendo para quem está crescendo para quem o mercado imobiliário que para mim é um mercado de lavagem de dinheiro ele cresceu assustadoramente mas crescendo para quem essa economia porque veja bem as pessoas podem comer que já é um passo importante mas dizer que isso é acesso à economia mentira as pessoas têm acesso a duas salas que colocaram o nome escola mais direito à educação nós estamos assim de salas em que estudam na Paraíba crianças de segunda terceira e quarto anos juntos com uma professora só duas horas por dia e o Brasil manda relatórios para a ONU que hoje nenhuma criança que está fora de escola tem acesso à educação isso é uma mentira e a situação carcerária a situação olha lá nós temos um extermínio absurdo de ex-presidiários ou mesmo presidiários cumprindo pena em regime semiaberto e aberto e conversando com um carcereiro uma vez ele disse olha doutora a questão aqui é limpeza biológica é o nome que ele deu o gavião é natural essa limpeza biológica o gavião come o pardal então você pega os noticiários da Paraíba todos os dias tem um ex-presidiário assassinado é grave e me preocupa eu não sei como é que o estado de São Paulo para fechar está fazendo mas se eu pergunto a ti a assembleia já constituiu um grupo para acompanhar a questão da segurança para os eventos da copa já Renato o pessoal lá de Santos diz que tem dois tipos grupos de termínio uns os regulares que estão dentro ainda das instituições e o pessoal que trabalha fora das instituições que poderia ser constituído grupo de ex-policiais militares que teriam exatamente teria a ação que poderia ser caracterizada como ação de milícia você tem informação sobre isso? sim é porque a ação dos grupos de termínio são ações com uma certa homogeneidade agora a organização é heterogênea você tem diversas formas de organização hoje o que a gente tem eu acho que é isso mesmo a gente tem dentro dos batalhões a polícia militar a polícia civil também tem grupos eu cheguei a um policial civil nas minhas reportagens só que no final ele não quis que fosse publicado não é nada e fora da polícia o que a gente tem são as empresas de segurança privada isso é um problema seríssimo no Brasil que lá em Santos lá na Baixada Santista no estado de São Paulo não é diferente então esses policiais vão atuar dentro dessas empresas de segurança e essas empresas de segurança acabam servindo porque acontece você tem uma empresa de segurança que faz a faz a cuida da segurança de determinado quarteirão de determinada loja quem são os donos dessas empresas que abre a polícia você tem ex-policiais você tem geralmente são ex-policiais né a maioria do graduado né e esses ex-policiais eles acabam organizando isso então eles cuidam de uma loja para essa loja não ser assaltada eles matam entendeu e assim por diante você pega por exemplo no Mato Grosso do Sul você tem essas milícias formadas lá que atacam as comunidades indígenas da mesma forma empresas pessoas ligadas a empresas de segurança e tal contratadas geralmente por latifundiários né para fazer os ataques então isso é uma coisa seríssima no Brasil em derrubo que precisa ser tratado que são essas empresas de segurança que acabam organizando essas ações porque veja eles têm o registro fazem o registro na polícia federal das armas e podem operar com muita tranquilidade e operam mesmo então são essas duas coisas inclusive um caso em Santos recentemente que a suspeita maior era essa de que uma matança teria ocorrido na verdade duas mortes teriam ocorrido motivadas por um assalto a uma loja enfim então quer dizer você tem essas situações excelente estamos encerrando com esse com o assunto do prêmio Santo Dias o Assembleia convida são 30 anos da morte de Santo Dias e 42 anos da morte de Carlos Marighella agradecemos a audiência de todos por mais esse programa especial da Assembleia Legislativa e aí a e aí Amém. Amém. Amém.